Olá alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos e prontos para a realização de mais uma aula hoje. E o tema da nossa aula será relacionado ao drible com deslocamento para o handball e para o basquete e também algumas atividades do toque para o voleibol. Mas como de costume, vamos realizar o nosso aquecimento. Para isso, o professor Eder e o professor Leonardo vão nos auxiliar na demonstração dessas atividades. O jogo de hoje é um arranca-rabo, com certeza vocês já fizeram nas nossas aulas presenciais. E aí eles estão posicionados ali, cada um com uma tirinha na cintura, que precisa estar à vista e cada um precisa recuperar a tira que está com o seu oponente. Então vamos lá, que vença o melhor. Um, dois, três e já, valendo! Lembrando que eu não posso colocar a mão para atrapalhar, eu tenho que esquivar, tenho que tentar me esquivar com o meu corpo. momento algum eu posso usar a mão para... Aê, um a zero para o professor Leonardo. Vamos lá, professor Eder, reagem! Continua! Três, dois, um, já! Isso! Caprichem! Vamos lá, olha a competitividade deles. Aê, professor Leonardo, muito bem! Vamos deixar essa atividade um pouquinho mais difícil? Eles vão continuar na atividade de arranca-rabo, só que eles virão aqui pegar, cada um vai ter uma bexiga. E, além de brincar de arranca-rabo, eles vão ter que controlar essa bexiga sem deixá-la cair. Se a bexiga cair, marcou o ponto. Então, vamos lá? Três, dois, um, valendo! Posso bater na bexiga aqui? Não, né? Cada um controlando sua bexiga, não vale você atrapalhar o seu amigo. Ó, sem trapacear, hein, professores? Ih, caiu a bexiga do Leonardo! Então, professor Eder marcou um ponto. Dois a um. Mais uma vez, valendo! Capricha nisso aí! Aê! Tivemos um empate. Dois a dois. Pois bem, vamos deixar essa atividade aí um pouco mais difícil. Agora, vai continuar o arranca-rabo, entretanto, será realizado com o drible do basquete e do handball. Então, ao mesmo tempo que eles vão tentar roubar o rabo, eles vão controlando a bola, driblando. Então, vamos lá? Em três, dois, um, valendo! Capricha, hein! Aê! E esse jogo está três a dois. Vamos a mais uma tentativa. Prepara aí. Três, dois, um, valendo! Sem perder o controle de bola. Vamos lá, capricha, hein! E já temos um ganhador, pessoal! Então, esse jogo ficou três a três? Então, terminou empatado. Muito bem, pessoal! Então, chame a família, divirtam-se aí na casa de vocês. Se você não tem uma bexiga, tente adaptar com sacolas, adaptem as tiras. O importante é vocês estarem devidamente aquecidos para a realização das aulas, das nossas atividades que virão a seguir. Fiquem conosco que no próximo bloco tem mais!